Ontem eu vi uma postagem sobre não desperdiçar água. E essa postagem veio da Corsã, provavelmente. E aí, o maior desperdício que tem aí, olha só. Isso aqui já foi notificado a Corsã várias vezes. Como é que vão cobrar da população para não desperdiçar água se a Corsã não vem arrumar o vazamento que faz meses que está assim? Faz meses que está assim, olha. A gente já notificou a prefeitura, a Corsã e não resolve. E não resolve. Mas como é que vai cobrar da população não desperdiçar água se eles não estão fazendo o trabalho deles? Não é por falta de aviso. A gente publica o vídeo, já publicou várias vezes o vídeo e continua aqui, olha, o desperdício de água. Eu vou mostrar outro vídeo, daqui a pouco eu vou postar, vou fazer lá e vou mostrar para vocês aí também. Porque como é que querem cobrar da população não desperdiçar água? Concordo, não tem que desperdiçar. Mas se não estão arrumando os vazamentos, olha aqui. Agora até diminuiu o vazamento, mas estava correndo água. Vocês veem a marca lá, o que estava correndo de água. Então assim, se querem cobrar da população, façam o serviço de vocês também. Vem arrumar os vazamentos. E tem vários na cidade, tem vários. Não é só um, tem vários. Várias pessoas reclamando que mandam para a Corsã e a Corsã simplesmente caga para a situação. Então aí fica meu desabafo aí, olha, aqui na Rua Maranhão, no Parque Pinheiro Machado, tem um vazamento há meses. Há meses. Então assim, olha, não adianta cobrar da população se não estão fazendo o serviço direito. Não adianta cobrar da população.